Meu nome é Willy Wonka, eu faço um chocolate. E tudo tem sabor de infância, tudo pode ser imaginado, as tensões são amantes, faça o que te faz contente. Nunca pensei em alcançar todas as coisas que eu sonhei, quem é que podia imaginar que hoje eu seria rei? Pois nós temos um bilhete, nós temos um bilhete, nós temos uma chance de sonhar. Meu pai me disse que vou vencer e a hora é agora. Meu pai me acha animal, meu pai me acha hippie, meu pai me acha maior e diz que eu sou ativador. Ninguém podia descansar naquele palacete, pois não parava de gritar. Eu quero meu bilhete, eu quero meu bilhete. Nós somos filhos da América, e o nosso lema é o verbo ter. Bebemos sem parar e não postamos sem pensar que isso vai fazer. Eu quero um prêmio que alimente a minha fome de vencer, pois eu sou insacriável, nem respiro pra comer. E com tantos chocolates nunca mais vou definhar e vou ter mais, mais, mais um mundo a mais. E com tantos未وا de vencer, mas uma, mais um mundo a mais um mundo a mais um mundo a mais um mundo a mais. PODEM ENTRAR!